O verdadeiro pulmão do mundo está em todo lugar. Espalhado por 70% da superfície do planeta. Mais da metade do oxigênio que respiramos vem dos pequenos vegetais que absorvem gás carbônico da atmosfera e fazem fotossíntese. Assim como a grama em um pasto, esses pequenos seres, os plânctons, são a base da alimentação de todos os ecossistemas marinhos. 80% da vida do planeta vive nos oceanos e depende diretamente dos plânctons. Quase a metade da população mundial vive em áreas costeiras e a sua alimentação depende diretamente dos alimentos que o oceano fornece. Mas nos últimos anos, uma nova ameaça surgiu para todo esse ciclo. Algo que só agora começa a ser entendido. E que põe em risco todos os ecossistemas do mundo inteiro. E eu não estou falando do aquecimento global. Algo que já é de bom Mas o plástico está tão presente nos oceanos que só no Pacífico tem uma ilha 16 vezes o tamanho de Portugal feita só de plástico. Ele está matando milhões de animais marinhos. E se a gente não mudar os nossos hábitos de consumo, teremos mais plástico do que peixes nos oceanos em 2050. Nessa série você vai entender comigo o tamanho do problema e, claro, os caminhos para a solução. A gente tem que agir agora. Essa jornada está só começando. Obrigada. Essa cena é tão comum que a maioria das pessoas nem se dá conta que esse canudinho vai ser usado uma vez por talvez 5 minutos. Mas o plástico que está nesse canudinho vai ficar aí, ó, por décadas. Talvez centenas de anos. E só nos Estados Unidos são consumidos 500 milhões de canudinhos todos os dias. Esse é o tipo do plástico que está indo parar nos oceanos. Aquele que a gente usa uma vez e joga fora. Mas não se enganem, não existe fora. O problema é realmente muito grave. Eu viajei para duas conferências internacionais sobre oceanos e lixo marinho para ver de perto e ouvir os maiores especialistas, cientistas e ativistas responderem a pergunta que não quer calar. Será que o que nos cerca hoje é um oceano de plástico? A gente costuma pensar que árvore produz oxigênio para nós respirarmos e que fazenda produz comida para nós comermos. E, na verdade, uma imensa parte do que nós precisamos para viver vem dos oceanos. E desse lugar imenso que produz coisas essenciais à nossa vida, nós estamos fazendo uma grande lixeira. Eu acho que, por muitos anos, nós pensamos que o oceano é uma grande expansão, certo? Que é outra e além de nós e não pode ser impactada por nós, pequenos humanos. Mas, em fato, nós vimos que nós temos muito muito doce do oceano em termos de pesquisa e nós colocamos muito doce doce doce. O globalismo é que há 8 milhões de tonos de plástico indo ao oceano cada ano, que acontecem a uma cidade de plástico full de plástico cada minuto doce doce. Nós sabíamos que, anos atrás, que o que oceano era impactando o oceano. Nós sabíamos que grandes plásticos que eram no beacheses do oceano eram harming os animais. Nós sabemos que os plásticos estão em um dos plástico de plástico e em um dos microplásticos, que são a maior quantidade de poluição doce. E que realmente impactam os animais de um dos pequenos organismos do oceano até o oceano até o oceano. Hoje a gente já sabe que nos últimos 70 anos foram produzidas mais de 8 bilhões de toneladas de plástico. Dessas 8 bilhões, mais de 6 bilhões viraram lixo. E desse lixo, só 9% foi reciclado. O que não significa que depois de reciclado, esse lixo não volte a ser lixo de novo. Esse plástico todo acaba em aterros sanitários ou nos oceanos. E lá nos oceanos, esse plástico se quebra em micro pedacinhos, que são confundidos com o mesmo plâncton que está na base da cadeia alimentar de vários animais marinhos. E esse é só o começo do problema. A preocupação é que plástico no oceano absorbe contaminantes. Estes contaminantes podem transferir into os animais, across o seu sangue de sangue, into os órgãos, e podem bioaccumulate up a food chain. O impacto isso tem sobre esses organismos? O impacto isso tem no nós? O verdadeiro é que nós ainda não sabemos. Mas, segundo o que nós chamamos o princípio de precaução. Quando nós observamos essa informação, isso deve ser suficiente para dizer que nós temos um problema, nós precisamos começar a trabalhar em soluções. Nós não precisamos esperar até que tenha toda a ciência completamente feita para saber que há um grande problema no mundo e precisamos fazer a acção agora. A quantidade de plástico que nós usamos aumenta o número de pessoas no planeta está aumentando. E se não pararmos isso, a quantidade de plástico no oceano poderia diminuir nos próximos 10 anos. Em 2016, foram produzidas mais de 350 milhões de toneladas de plástico no mundo todo. Isso equivale ao peso de todos nós seres humanos somado. E a indústria do petróleo investiu 180 bilhões de dólares para crescer essa produção em 40% nos próximos 10 anos. E pensa que 90% de tudo isso hoje não é reciclado. E que a maioria desse plástico você vai usar uma única vez por até 20 minutos. Desde a hora que você começou a assistir esse vídeo até agora, já foram descartados 2 milhões e 200 mil canudinhos só nos Estados Unidos e mais de 6 milhões de garrafas plásticas no mundo inteiro. Mesmo se você mora longe do mar, é bem provável que o seu plástico acabe lá. Cerca de 2 milhões e meio de toneladas de plástico chegam nos oceanos todo ano vindo de rios e não das regiões costeiras. As an environmental engineer had worked in solid waste management and it was actually in 2001 when I heard about our trash ending up in the ocean. I said to myself, we're probably doing something wrong on land. For our trash to be ending up in the ocean, that's not where it's supposed to be. And when we made this estimate of the actual input of plástico in the ocean, it kind of shifted the conversation to kind of upstream. Going, how can we turn off this tap? What can we do upstream to stop this problem from the source? People are becoming aware of this issue. They know it's a problem. They know there's plastics in the ocean. They've heard about these things and they immediately want to know how do we fix that? And that rapid change in kind of public awareness is really amazing. To shift maybe the mindset of not only maybe citizens but also companies and governments around the world. The conversation between all of those three has begun and I think even though there's a challenge it's happening. We are getting to a place where the public demands more, they want to understand more and they want solutions and that's going to be a catalyst for change and so I'm optimistic. I think the big challenge not only for us but for many other countries is to find solutions to solve the problem of plastic pollution. So solutions that allow us to reduce the use of the cycle of recyclable very quickly as is the case of the bloody plastic As we also solve the more complex problems as is the case of the tributation on recycling. We can find ways to stimulate this circular economy that recently started in the world can employ millions of people and generate billions in wealth instead of just waste that kills our fauna marina. The situation is serious, but the solution is super at the top of our hands. This series is for you that, like me, you can understand what we can do to turn this game. And in the next episode we will understand where the waste comes so much and what it has to do with our daily life. And if you want to engage in the campaign Mares Limpos I propose a challenge to say not to the canudine descartable in the next two weeks and tell how much waste you've left to generate. For more there's link here in the description and to engage your friends it's just share with the hashtag Mares Limpos And if you liked you, dá um like se inscreve no canal e até já! E aí